Opa, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini E galera, depois de muito tempo estamos aqui no jogo normal Ao invés de estar no servidor avançado E eu quero falar com vocês de hoje sobre a loja da ranqueada A gente vai ter algumas novidades Como vocês sabem, quando a gente entra aqui Na partida ranqueada a gente vê a skin que a gente troca por tokens Só que essa imagem foi substituída no servidor avançado E a gente tem essa nova skin aí de fundo E tudo indica que ela vai ser a próxima skin da loja de rank Porque a Garena da gringa anunciou que vai ter o fim Dessa loja como a gente conhece Eu vou estar explicando pra vocês nesse vídeo E falando um pouco também sobre a atualização Então bora lá Pra começar, bora entrar aqui na loja da ranqueada A Garena da gringa, na verdade, anunciou que Pra galera poder gastar os tokens que ainda sobraram Porque ela ia estar sendo substituída Ela ia estar acabando, entre aspas Então é o que a gente vai fazer agora Bora trocar aqui os tokens que eu ainda tenho Eu vou completar aqui o set da armadura masculina E provavelmente a gente vai ver aí Ela tá mudando A gente ainda não tem certeza se ela vai chegar de forma igual Ou vai vir em algum outro tipo de token pra gente estar trocando Mas já que eles substituíram a imagem E nos arquivos do jogo a gente tem um skin igual A... Tipo, aquela que a gente vê na parte da ranqueada Tudo indica que a gente vai ter aí essa skin Trocando na loja Igual a gente tem aqui dessa maneira Outra coisa que pode estar retornando aí Com a chegada dessa nova loja de tokens de ranking É a possibilidade de estar comprando aí os cartões de dobro de ponto E sem perca de ponto Como acontecia antigamente Quando eles chegaram da primeira vez Então a gente tem aí a imagem que a Garena da gringa É... Soltou, né? Falando justamente isso que eu comentei com vocês Pra se a galera gastasse e ainda tivesse Porque ia acabar essa loja como a gente conhece A gente espera que seja uma mecânica parecida Mas a gente ainda não tem certeza se vai estar podendo usar Os mesmos tokens que tem agora Na próxima loja Mas é quase certo que a gente vai ter aí uma loja Onde a gente vai estar podendo pegar aí Aquela skin que a gente vê na parte da partida ranqueada No servidor avançado É uma skin até que bonita Eu não vou mostrar ela aqui pra vocês Porque nos arquivos ela tá meio em qualidade ruim Mas é aquela skin lá Ela tem aquele... Como se fosse um servidor aí das forças aéreas E ela tá bem parecida com o Fortnite A atualização vai estar chegando aí do dia 11 A gente chegou... Ganhou um spoiler hoje, né? Com... É... Um evento de reservar os tickets de Arma Royale E eu vou estar trazendo pra vocês depois um vídeo Falando certinho a hora que a atualização vai chegar E a data, vocês já sabem aí Além disso A gente tem aí a nova incubadora Saiu algumas imagens da incubadora Grafiteiros Sem ser aquela incubadora dos coelhos que vocês já viram Mas esse foi o vídeo de hoje, galera Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Valeu Valeu